Suspeito de participar de um esquema de furto e clonagem de veículos, Elisandro Gomes, de 31 anos, foi preso nesta terça-feira. As ordens, segundo a polícia, vinham do sistema penitenciário. Ele era integrante de uma quadrilha que operava há alguns anos aqui na capital amazonense, que operava de dentro dos presídios, onde alguns integrantes dessa quadrilha encomendavam o roubo e furto de veículos através de pessoas de fora do presídio. Esses veículos eram roubados, subtraídos e repassados para os clonadores, onde na equipe de clonadores era integrada pelo Paraibinha. Segundo a polícia, durante o ano que ficou foragido, Elisandro continuou trabalhando a mando das organizações criminosas. Ele adulterava veículos como carros e motocicletas e foi preso em uma oficina mecânica com outro veículo que pode ter sido roubado. As imagens mostram a ação da polícia no recolhimento dos líderes desse grupo criminoso. Segundo o delegado, os chefes da quadrilha também tinham parcerias com membros de facções criminosas para roubar os carros. Já Elisandro, segundo a investigação, era responsável por falsificar documentos. Um intenso compromisso entre os núcleos, tanto o núcleo operacional, que era responsável por realizar os roubos, com o núcleo da liderança, que era das pessoas que se encontravam de dentro do presídio. E o núcleo responsável por realizar as clonagens, que era também liderado pelo Paraibinha. O veículo encontrado na oficina em que Elisandro foi preso foi apreendido e a polícia acredita que tenha sido roubado. Outros dois alvos do esquema ainda são procurados pela polícia.